Agora a gente muda um pouquinho de assunto, vou falar com a Elisângela Moura, que já está aqui do meu lado no estúdio. Elisângela, você traz pra gente uma informação agora importante também de orientação aí pra o verão, né? Muitas famílias estão nas praias, estão aproveitando as piscinas, estão viajando, e aí o Corpo de Bombeiros tem feito um trabalho de orientação aí, de prevenção dos afogamentos, né? Isso, bom dia. Verdade sim, Juliana, bom dia pra você, bom dia pra todos. Um trabalho que deveria durar o ano inteiro, até porque pra nós pais esse dura assim todo dia, que é o de prevenção, de cuidados, não só conosco, mas principalmente com as crianças. A gente sabe que o período de verão, ele aumenta muito a questão de afogamentos nas praias e principalmente aqui do nosso estado. Essa ação faz parte da Operação Verão, da campanha que se iniciou, a Praia Segura, a Operação Verão, que vai até o dia 24 desse mês de fevereiro. E aqui na nossa região se concentra na Praia de Tibau, onde logo na entrada o pessoal do Corpo de Bombeiros faz a distribuição de panfletos, dá informações, métodos de como se prevenir e, claro, evitar esses afogamentos. A equipe de jornalismo da TCM esteve acompanhando esta ação que aconteceu no final de semana, conversou com o Tenente Quintino, como também com a professora Jéssica Batista e a estudante Amable Maria. Acompanhe. A gente está fazendo aqui a campanha Praia Segura, né? Que no caso a gente fez essa blitz, que a gente está distribuindo alguns leques informativos, né? Que tem algumas dicas de segurança para o pessoal que está se dirigindo à praia agora no final de semana. E também está distribuindo algumas pulseirinhas para as crianças, para os pais identificarem seus filhos, por causa ele venha se perder, algo desse tipo. Nosso litoral, ele é relativamente tranquilo, né? Então, a nossa maior orientação é em relação às crianças mesmo. Sempre procurar ficar um responsável, um adulto responsável por cada criança. Se for entrar no mar, sempre entrar com uma criança acompanhada e nunca deixar a criança a uma distância maior do que um braço, né? Muito importante, com certeza, né? É uma forma das pessoas se atentarem mais, prestar mais atenção e curtir com diversão e cuidado, né? É de suma importância, né? Para a conscientização da população, a orientação de prevenção e proteção de ambas as partes, né? Num contexto geral, tanto para a comunidade quanto para a família, né? Não só do pessoal da parte dos bombeiros, como também da população, né? Ter a consciência da educação, do cuidar, da proteção. Tchau, tchau.